Música Os consumidores de feiras livres de Natal devem ficar atentos. O serviço foi antecipado em alguns bairros em função dos feriados de Natal e Ano Novo. Tradicionalmente as feiras do Alecrim, Santa Catarina e Pajussara são realizadas aos sábados. Mas uma portaria da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos publicada no Diário Oficial do Município determina a antecipação da realização dessas feiras. As feiras do dia 24 devem ser montadas no dia 23, enquanto as feiras que seriam realizadas no dia 31 devem ser montadas no dia 30. A justificativa para essa mudança é que nesse período há uma grande diminuição do movimento tanto dos feirantes como também dos consumidores. Riane Brito para o Notícias da Câmara. Música Música Música